Recentemente no Minecraft Utopia, o pior aconteceu, roubaram o banco da cidade. E com isso, a cidade virou um local sem leis, no qual todo mundo que tinha poder, que no caso era o banco, só se preocupa em proteger e descobrir quem roubou o banco. E com isso, todo mundo começou a fazer o que bem entendia na cidade, até que eu resolvi me tornar o novo dono dela. Meu plano é proteger a cidade e colocá-las nos trilhos enquanto nada acontece. E pra isso, eu não só preciso ter influência, como eu preciso ser o mais forte de todos. E é por isso que eu peguei a minha espada, que pode ter dano infinito, e comecei uma nova jornada pra fazer ela matar qualquer um com um hit. Então se ficou curioso, vê o vídeo até o final, porque você vai descobrir que ficou muito bom. Atenção, eu convoco todos os fãs do canal LGTJ Minecraft. Eu tenho um plano, vamos dominar o Project Z. Eu quero que a gente tenha o maior grupo de Minecraft do Brasil, e pra isso só falta você. Nós já somos um dos maiores grupos de todo o Project Z, e agora ele está ainda melhor. Aliás, Project Z é um aplicativo incrível para se fazer amizades e conhecer novas pessoas. Por exemplo, eu posso simplesmente clicar em garrafa deriva, eu clico em envio uma garrafa, e eu posso escrever o que eu quiser. No caso, eu vou me apresentar. Oi, eu sou o LaJPVP. E o... Agora, uma pessoa aleatória vai receber minha mensagem, e vamos poder ser amigos. Fácil demais, né? Não? Você quer alguma coisa mais fácil ainda? Você quer encontrar alguém que já gosta das mesmas coisas que você? Perfeito. Eu tenho a solução. Deixa com o Mano LaJ. Baixe o Project Z, e na hora que você for criar sua conta, usa o código LAJ. Com ele você já vai estar deixando claro que você é pânico. Após isso, você clica nessa lupinha aqui, e pesquisa por LGTJ. Entra no nosso grupo, e aqui é só alegria. Você pode conversar, conhecer pessoas, jogar, compartilhar coisas de Minecraft, e até assistir os vídeos do Mano LaJ com outras pessoas em tempo real. E conversando. Isso é só uma das coisas que dá pra fazer. Agora, pro nosso objetivo de se tornar o maior grupo de todos, eu preciso que todos entrem e mandem suas fanarts, memes, mensagens, e tudo sobre Minecraft e o nosso canal. Ah, e pra ajudar, eu postei no nosso grupo um segredo sobre a próxima série do canal. E só quem tá lá vai saber. Então entra lá, manda seu iô. E se você quer fazer parte disso, baixa o Project Z. Link na descrição e usa o código LAJ. Sabe, gente, eu não sei se eu tô feliz ou triste, pra ser sincero. Eu tô andando de moto, com uma pantufa de gato, uma boia de flamingo, uma garra azul, um chapéu de palha e uma espada colorida. E eu não sei se eu fico feliz por ter tanta coisa. Pra ser sincero, eu tô me sentindo um vendedor de praia, que você tá carregando um montão de coisa pra vender as coisas, tá ligado? Mas o que importa é que eu tô feliz e tô com as coisas que eu gosto. Então dá um abraço aqui, ó. E seria todo mundo bem-vindo a mais um dia de Minecraft Utopia. Pânico demais. Eita, olha a minha cabeça por dentro, que estranho. Pois é, que doideira. De qualquer forma, uma coisa que eu notei aqui... Peraí, peraí, você não tá entendendo por que essa rua tá bonita? O porquê tem essa plaquinha escrito Casa do La Jota, Cidade de Utopia. É uma rua, uma organização impecável, né? Boa demais pra ser verdade, né? É que eu arrumei a cidade. Último vídeo, eu arrumei a cidade de Utopia. Na realidade, eu meio que peguei ela pra mim, mas não necessariamente. Eu falei que eu peguei ela pra mim. Mas na verdade, eu só quero ajudar a cidade. Enquanto a cidade tá cheia de policial, vigiando em todos os locais que deveriam nos dar segurança, na realidade, ele só tem um objetivo. Descobrir quem roubou o banco. Tanto que todas as lojas, como a loja da PUC, de TNT, até a loja da Bruxa de Artefatos, nenhuma está recebendo novidades. Não estão recebendo nada, nem pagamento. Até a galerinha aqui, ó, que enrolou pra fazer a obra, não recebeu pagamento. Se bem que, ó... Odrio, parece pra pensar, cara. Tipo assim, você tá reclamando que você basicamente tá demorando pra receber seu pagamento, sendo que você demorou pra fazer a obra. Mas se você tivesse feito a obra dos correios rápido, você poderia ter recebido antes de enrolar esse roubo na cidade, né, mano? De qualquer forma, fica pensamento aí. Não é não, Jonathan? De qualquer forma, ontem eu tirei esses cartazes do Pedro. E por algum motivo que eu não entendo, já voltaram. Então vamos começar o dia tirando esse meu cartaz da loja da PUC, pegando alguns papéis, fazer mais cartazes e vamos espalhar novamente, porque essa mensagem tem que ser espalhada. Beleza, Pedro, que já sabemos que tem hamburgão saindo por um real. Tá bom? Já sabemos. Agora queremos saber essa nova coisa para você que não entendeu como eu voei. Não, eu não estou no criativo. É que essa boia faz eu poder nadar. Literalmente, eu estou nadando, só que no ar. Boa tarde. Boa tarde. Que que manda meu filho? Ó cara, estou dando uma olhada aqui na cidade, né? Ô Raul, vem pra cá comigo, vem pra cá. Vamos conversar, vamos conversar. Caraca, o banner novo eu não tinha visto. Então, Raul, ó, eu vou conversar com você que não é humilde, eu quero a sua opinião. Ah, fala aí. O banco foi roubado, correto? Xé, cara, tá tensa a situação. Sim, a cidade ganhou muitas polícias, grades no banco, e muitas polícias mesmo, né? Sim, cara, tá feia a coisa, LG. Só que como você percebeu, o banco só espalhou policial e colocou a trava. A gente não recebe mais pagamento, as lojas não recebem mais produtos e a gente não tem mais segurança. Tanto que se você para pensar, o Pedro espalhou vários cartazes por aí e tem até uma loja de bedrock e ninguém levou multa. Caraca, velho, agora parando pra pensar mesmo, tá feia a coisa, LG. O que você pretende fazer sobre isso? Então, Raul, ó, eu vou falar o meu plano e você fala a sua opinião. O meu plano é vir basicamente em todo o local que o Pedro botou esse cartaz e espalhar esse cartaz. Eu sou o novo dono da cidade. Não necessariamente, tipo, dono, tudo aqui é meu, mas eu estou disposto a cuidar da cidade até o banco voltar ao normal. Só pra esse negócio que eles estão fazendo parar esse tendel. O que tu acha? Ah, cara, mas assim, eu acho que você deveria, pra ter um pouco mais de credibilidade, tirar essa boia de flamingo, né? Mas, Raul, com ela eu posso nadar, ó. Eu posso nadar, Raul. Que que é isso, cara? Ela me permite nadar. Você tá nadando no ar, velho. Que que é isso, mano? Tá, Raul, que tal assim, então, ó. Cadê? Sem a bota, tá bom? Sem a bota e com uma espada que tem dano infinito. Tem mais credibilidade agora? Sim, sim, muito mais. Nossa Senhora, que que é isso? Eu quero perguntar pra você o que você conhece sobre mim, pelas suas que eu fiz, pelas obras, por todas as lojas que eu já apoiei. Você acha que eu sou a pessoa certa pra estar ajudando a cidade nesse momento de crise ou não? Estou o Lelé da Cuca. Sim, cara, eu confio a cidade de Utopia a você. LG, eu acho que você é a pessoa certa, velho. Ó, Raul, bom saber que eu tenho seu apoio. Agora eu tenho outra dúvida, Raul. Liga, vou colocar minha boia aqui, né? Pra poder que eu prefiro que você venha bem aqui. Olha onde eu tô aqui, ó. Pra você poder olhar pra moto ali, ó. A minha dúvida é o seguinte. Eu tô no em cima da moto, uma pantufa de gato, uma boa de flamingo, chapéu de palha, uma espada louca. Apareceu aqueles caras na praia que fica tentando vender um montão de coisa diferente. Você parece um hipster vendedor de corrente de miçanga. Ó, é que eu tô tentando ganhar a vida, Raul. Você quer comprar azulejo? Quer comprar azulejo? Aqui, ó, azulejo. Azulejo não, eu quero não, velho. Eu não tenho dinheiro. Ô, Raul, mas aí, tu curtiu aquela rua que eu fiz pra sua casa, cara? Cara, eu gostei, cara. Ficou muito boa agora. Só que eu tenho que começar a pegar o hábito de vir de carro pra cá, pro centro. É, ainda mais porque agora tá mais prático, né? Agora tem uma rua, né? Verdade, cara. Eu vou começar a vir, mas também, se acabar a gasolina, eu vou colocar a gasolina, mas como, cara? Tá muito caro, cara. Quase 20 reais essa gasolina, pelo amor de Deus. Raul, nesse tempo de crise, eu sou teu amigo. Se tu precisar, enquanto o banco da cidade não voltar, a gasolina é de grátis. Ah, aí sim, hein? Ô, LG pra presidente. Aí, ó, aí, ó, já tô fazendo minha parte pela cidade. E esse policial aqui que só anda e não protege? É, esse policial aí parece uma estátua, mano. O que que tem de errado que você fez aqui? Eu não devia falar isso aqui. Outro dia, eu tava matando uns mobis por aqui pra tentar conseguir uns itens que me desse vida extra, sabe? Do boss. Certo. Um boss esqueleto acertou ele ali, ó. E literalmente matou ele. E ele voltou à vida depois de um minuto. Eu acho que eles não são pessoa. Eu acho que é simplesmente robô. Já percebeu que eles não falam, não andam, não comem, não dormem? Inteligência artificial hoje em dia tá bem avançada, cara. Pode escrever. Não quero parecer um biruta falando, mas pra mim aí tem coisa, sabe? Bom nem conversar, nem tentar conversar, puxar papo com esses caras aí não, LG. Deixa esses caras pra lá, velho. Se eles for robô mesmo, não é estar pego, velho. Não, não fala, não fala nem a outra aí. Ô, eu vou terminar de tirar esses cartazes do Pedro aqui. Depois a gente fala, tá bom? Ah, que bom, viu, cara? Tá aguentando mais esses hambúrguer, viu? Agora é só cartaz de proteção à cidade, ó. Boa, boa. Inclusive, e se tiver que tirar essa loja daí? Como é que não vai fazer? Raul, eu já tive um plano pra acabar com essa loja. Eu vou acabar com ela, mas em breve, em breve. Tá, tá, tá aí pra... Eu tenho vários planos pra cidade, mas aos pouquinhos, tá ligado? Eu vou tentar descobrir também quem roubou o banco pra poder liberar a cidade, sabe? Voltar ao normal. Sim, isso seria bom. Isso seria muito bom. Não, mas vai, vai, vai. Fé que vai dar sorte. Ô, Raul, cuidado quando você andar pelas ruas, porque eu fiquei sabendo que o The Net tirou carta, tá? Eita, a verbaria, eu não vou nem andar na rua, então. Não tá fácil pra ninguém errar, não tá fácil pra ninguém. Tá doido. É, fala que o house foi legal e eu já terminei de espalhar os banners. Por falar nisso, a nossa moto quebrou, mano. Eles falaram que o Duque tinha precisado do último vídeo, mas... Ó, eu tô olhando aqui e não tinha ninguém. E isso que agora é de noite, ó, lua cheia. Então, sei não, hein, gente. Pra ser sincero, sei não. Uh, tem um boss ali, vamos derrotar. E aí, o que que dropou? Bom, vocês comentaram nos vídeos pra eu começar a guardar. Então, olha o que eu vou fazer. De qualquer forma, esse rolê de Duque é baboseira. Vamos pra casa que a gente ganha mais. Até porque minha motoca estragou. Então, aquele esqueleto acertou uma flechinha nela. Vamos arrumar a coitadinha nela, tá precisando. Aqui, ó, pega um macaco hidráulico, põe a motoca. Vamos abrir nossa mochilita, o martelo de obras e tcharam. Cara, muito legal arrumar nossa moto. Na realidade, peraí, eu tenho uma coisa pra mostrar. Eu tenho uma coisa muito legal pra mostrar pra vocês. Se eu pegar uma etiqueta, uma bigorna, colocar a bigorna, sei lá, aqui, renome a minha etiqueta como AV traço LG de avião LG e vir até o meu avião que tá ali atrás é pra acontecer uma coisa legal. Ah, LG, vai acontecer? Espero que sim. De verdade, espero muito que sim. Agora se vai mesmo, eu não sei, não. Mas, ao que tudo indica, funcionou. Quer dizer, aqui não tanto, mas aqui funcionou. Temos um avião com a nossa cara legal. Agora esse avião é meu. Gostei. Bom, de qualquer forma, nosso avião é pânico, mas mais pânico que ele é mimi. Mano boy de Flamingo na minha cara. Bom dia, é literalmente bom dia, por causa que eu tô continuando esse vídeo outro dia, então eu tô tomando um cafezinho agora. Bom, de qualquer forma, eu quero começar a farm da nossa espada. Por que a minha name tag voltou? Ela não gastou? Peraí, ontem eu mostrei pra vocês trocando um avião, porque ele já tá assim. Ah, ela não gasta. Que legal. Bom, mas pra ser justo, como eu já gastei, eu vou jogar lá fora. Bom, vamos começar agora, então, a trabalhar na nossa espada de dano infinito. E podem ficar tranquilos que essa semana eu acabo essa casa e começo a decorar ela. Tá bom? Pode confiar, pode confiar. Bom, pra poder fazer isso, o começo de tudo vai ser a gente indo pra cidade. Porque pra quem não tá ligado, pra pegar o spawner, a gente precisa de uma coisa bem específica, que é o seguinte, caixa de papelão. A gente vai pegar um spawner com caixa de papelão. Eu sei, soa um pouco estranho, mas pode queira que funciona. E ó, o Duque não tá aqui, mano. E será que ele tá no nosso grupo do Project Z? Propaganda. Gostaram, né? Gostaram, né? Vocês viram? Foi uma mensagem subliminar. Não, mas brincadeira à parte, gente, vamos subir lá, vai. Vamos pra cidade. E ó, mano, de ontem pra hoje ninguém tirou nossas placas. Isso já é bom, já é um começo, ó. E aí, guardinha aqui não faz nada, tudo bom? Aí, ó, estacionado. O cara é bom, né? E eu vou vir aqui no Corrito Jaiminho. Salve, Jaiminho, tudo certo, meu querido? Porque, como a gente vai fazer um spawner, eu quero caixa de papelão. Acho que quatro spawners tá bom, né? Vamos pegar quatro spawners. Agora, o próximo passo é aqui na loja da Pouque. Eu não sei se ainda tem a venda esse item. Tem esse compasso. Ah, ele é muito caro. Eu não tenho esse dinheiro? Putz, não tenho. Esse compasso aqui, ele me mostra literalmente aonde tem qualquer dungeon no Minecraft. Com ele ia ser muito rápido e prático para a gente conseguir mob spawners. Mas tá certo, a gente consegue por conta própria. Por sinal, será que o cara da loja de bedrock entregou minhas bedrocks? Eu comprei duas outro dia. Deixa eu dar uma olhada aqui no correio. Ah, não. De qualquer forma, vamos sair em busca de spawners. Tem muita coisa que a gente vai ter que fazer nesse processo, mas o spawner é a parte inicial. Então vamos por ela. Lajota Explorações achou algo. Logo ali na frente tem os blocos de estrutura. É como se fosse aquele portal do fim, tão ligado? Ó, saca só. O que é o que? Metis, tá bom. Ó, gente. É uma estrutura totalmente diferente com todos os blocos doido aqui. E ó, tem um spawner aqui de esqueleto. Vamos pegar. Tá, tem uns baús aqui, mas eu não trouxe um negocinho para abrir eles. Então tudo certo. Já que agora no começo eu peguei um spawner de esqueleto, eu vou tentar pegar só spawners de esqueletos a partir daqui então. Nossa, mas que lugar diferente, né? Você é do que? Esqueleto? Boa, temos dois de esqueleto já. Vou pular aqui embaixo. Nossa, que lugar medonho, mano. Dá mó medo ficar aqui, gente. O diamante. Esqueleto, boa. Aqui tem spawner também, será? Puts, pior que não tem. Tá, eu acho que tudo que tinha por aqui a gente já pegou. A gente já tem três spawners de esqueleto. Vamos tentar achar mais um e a gente já tá vendo aí. Uou, vamos pra lá na parte de baixo, será? É, eu tô na parte de baixo. E eu tenho um spawner aqui. Esse aqui é de zumbi, obviamente. Ué, esse aqui é um esqueleto com espada. Eu não sei se eu quero um esqueleto com espada. Não, eu não vou pegar, não. Eu quero uns spawners que seriam parecidos, por causa que daí quando eu for fazer minha mob trap vai ter menos coisa para me preocupar, sabe? Oi? Pô, mas tu só troca porcaria, amigão. Eu só não abro a porta pra você ir embora porque, enfim, fica à vontade aí. Bom, temos as nossas quatro caixas de spawner. Eu tenho duas possibilidades. Uma é fazer a nossa farm ser aqui dentro da nossa casa, que honestamente eu gosto muito da ideia e eu vou fazer ela. Podem ficar tranquilos que essa farm vai ser dentro de casa. Eu tenho certeza disso, porque eu quero decorar toda a nossa base e para isso tem que ter coisas, né? O único problema é que nossa base está cortada pela metade. Então eu tenho uma outra solução temporária, mas boa. Bom, o primeiro passo vai ser a gente vir aqui no menu de pesquisas e escrever compact. Compact basicamente é um mod de máquinas compactas. Eu não sei se todo mundo vai lembrar, mas para você que assiste desde o começo de Utopia, para você que não assiste, na descrição tem o vídeo de completa, tá? Nos primeiros dias, quando a minha casa era um barra quinto de terra ainda, o Delet colocou uma máquina debaixo da minha cama, que era uma dimensão particular dele. Aquilo é a Compact Machine e para fazer é até que simples. A gente precisa de um controlinho que eu acho que eu já tenho, já tenho que ele basicamente a chave para entrar na dimensão e outra coisa é a própria máquina. E para fazer é bem barato, porque nessa altura do campeonato a gente já tem bastante recurso, então vamos fazer 16 blocos de parede de Compact Machine, colocar aqui e vamos tentar fazer o maior tamanho, porque não é só um bloco de esmeralda mesmo. E tá lá, tá. Agora, já que a outra vez, o Delet colocou debaixo da nossa cama, só para rir. Vamos colocar aqui embaixo e vamos entrar na nossa dimensão. Sim, é simples assim. Basicamente esse cubo gigantesco agora é nossa dimensão particular. Só que como vocês podem ver, não tem nada. Então vamos transformar isso aqui numa mob farm um pouquinho eficiente. Eu tenho algumas coisas em mente que podem ser legal, como por exemplo, um bloco para parede. Eu gosto muito de mármore. Eu vou ter que ser para pegar mais, só que me parece um bloco legal para utilizar. O único problema é que eu vou precisar de outra coisa e é do mod de Dark Utilities. Eu vou precisar desse vidro escuro. Basicamente, ele é um vidro que para fazer eu preciso de vidro preto, bolsa de tinta e carvão. E com ele eu faço um vidro que a gente consegue ver por ele, mas ele não passa a luz. Isso vai ser muito importante para a nossa mob farm. Então vamos sair na busca desses itens o mais dúvida é o mármore, para ser sincero. Ó, eu acho que essa caverna aqui é de mármore. Se ela não for, é do que eu vou pegar esses dois blocos diferentes. Um é Dolomite e o outro é calcário. Tá, pera, deixa eu pegar quatro calcário, fazer isso daqui e depois fazer o tijolinho. Não tem tijolinho. Tá bom, e com esse Dolomite aqui? Ó, esse Dolomite tem os tijolinhos. Pera aí, deixa eu pegar mais quatro para fazer. Aparentemente é assim, olha, não é? É só com o curteador de pedra. Tá bom, vamos pegar. Não é mármore em si, mas é um bloco bonito. A parte boa é que eu tenho minha pequena que ela vai quebrar rapidão aqui, ó. Olha lá, tem até uma caverna com mais aqui. Nossa, tamo feito, só vamos. Tá, já temos tudo isso. Eu acho que já tá bom, não é não, Aranha? Agora o próximo passo é corante preto, né? Nossa, que lugarzinho bonito, né? Um lugar plano, assim, calmo, com mob, uma torre de mago, uma elevadora, essa floresta com essa cabaninha. Nossa, eu gostei daqui. Eu facilmente moraria aqui, na realidade. Nossa, que lugar lindo. Uma daqui bloco aqui ou não? Acho que já quebraram, né? Bom, enfim, vamos pegar o resto das coisas. Ó, eu acho que não falta nada. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu precisava de um cortador de pedra, né? Que eu peguei esses nossos bloquinhos de como é o nome? Isso aqui dolomite, né? Vamos craftar um cortadorzinho de pedra para transformar eles em tijolos, que eu achei a versão deles de tijolo tão bonitinho. Ele tem com um matinho que legal, mas a cara é tijolinho mesmo. Vou pegar alguns assim, vai, só para falar. Também pegamos vidros preto e bolsa de tinta. E com isso, eu acho que a gente vai conseguir fazer esse vidro aqui, né? Uh, dá para fazer bastante. Tá, outra coisa que a gente vai precisar muito é dessas vector plates. Para você que não está ligado, essa vector plate é literalmente uma esteira. Uma esteira de shopping. Eu vou mostrar para vocês, deixa eu só fazer uma aqui então. Será que eu vou ter que pegar a cana de açúcar, que é aleatório. Tá, pronto, fiz aqui e deu para fazer 24 só. Dá para fazer mais desse? Vamos ver se agora vai. Ah, agora melhorou. Agora eu vou mostrar para vocês então como funciona a vector plate. É bom que já fica de tutorial e eu provo que parece uma esteira de shopping. Eu não estou usando as mãos, só estou batendo palmas para vocês verem. A parte boa é que ela vai fazer isso com os mobs também. Então a mob farm já está ficando mais prática. Tá bom, vamos para a nossa dimensão compacta testar as coisas. Tá, primeiro de tudo, vamos pensar no seguinte. Vamos fazer uma parede completa aqui, pegar nossa varinha de construção e vamos subir até o teto. Mano, esse negócio é útil, né? Dá uma aceleradinha nas obras. Ó, não está tipo assim, top 10 coisas mais bonitas do mundo, mas está legal até, eu estou gostando do resultado. De qualquer forma, aqui só vai estar cheio de mob mesmo, então não muda muita coisa. Mano, olha que legal, o vidro buga. Ah, os blocos que tem matinho, o vidro buga. Ah, vou ter que tirar então, que chato, né? Mas está tudo bem, eu tiro tudo aqui, não é muito mesmo? Agora vamos só subir o vidro antes. E eu acho que vai faltar vidro. É, vai faltar vidro. Tá, então eu vou trocar todos esses blocos da parede e vou pegar mais vidro. Calma aí. Pronto, já fizemos basicamente quase tudo que a gente vai precisar. Agora entra umas partes mais legais, como por exemplo, vamos ter que fazer mais uma lata de lixo. A parte boa que é fácil, pegar aquele configurador que o Diretinho arrumou para nós e mais tubos. Bom, tem mais algumas coisinhas que a gente vai precisar, mas a gente vai fazendo aos poucos. O que a gente precisa saber é que até agora já está tudo funcionando muito bem. Eu coloquei os nossos negocinhos de shopping aqui em tudo. Então sempre que nascer um mob, ele vai ser arrastado para cá até chegar o momento que ele cair aqui. E aqui a gente vai acabar com ele. Tudo que a gente não for usar, eu vou jogar aqui no lixo, que na realidade é todos os itens. Para ser sincero, já está praticamente pronto, juro. Bom, deixa eu dar uma arrumada no resto das coisinhas aqui então. Bom, se passou um tempinho e meio que eu acho que está tudo pronto na teoria para estar tudo pronto, né? Ó, os esqueletos vão nascer ali, eles vão cair nesse buraco que por aqui vai funcionar da seguinte forma. Aqui tem um tanque para armazenar XP e aqui vai ser para jogar os itens do mob fora. Eu vou configurar depois bonitinho essa lixeira para ela só jogar item de mob. Mas por enquanto eu vou deixar aqui aberto assim. De qualquer forma, o próximo passo é a gente pegar dois vidros desse daqui, vir aqui voando e pronto. Eu virei um mob e passar para cá. Agora, se tudo der certo, vai começar a nascer mobs. Aparentemente, o nosso spawner não está nascendo mob, porque aqui tem luz, por mais que não era para ter. Mas se eu colocar esse lampião aqui, ele vai começar a ignorar a luz. Então vamos só esperar um pouquinho aqui para poder voltar a voar. E parece também que dá para a gente colocar mais upgrades no spawner, deixando ele mais rápido depois. Mas por enquanto, vamos focar só em a gente poder ser feliz. Um, dois, três e quatro. Foi! É, já funcionou. Tá, já temos os spawners. Os esqueletos estão brigando, mas não tem problema. Aí, ó. Agora a nossa espada já está com três de dor no máximo. Que legal! Temos três baus de XP aqui e agora ele está tirando os itens. 3060. Vamos ver se a XP continua vindo para cá. Boa, 7020. Tá, ele está jogando o arco fora. Os ossos também. Agora eu quero fazer um teste. Vou colocar um desse bloco aqui. Vamos ver o que acontece. Espera aí, deixa eu jogar esses ossos logo aqui para facilitar. O bloco vai ficar aqui. Tá, então se eu dropar essa espada aqui no chão, ela vai ser pega, mas não vai ser jogada fora. Ótimo. É, eu acho que essa mob farm está concluída já. Agora, teoricamente, então, é só a gente farmar. Depois vamos fazer um sisteminha que dá para desligar os spawners também e para melhorar eles, né? Deixa eu só tirar o som do meu Minecraft. E, bom, estamos com 4.5 de dano extra. Vamos ver quando a gente matar todo mundo aqui. Mano, se isso funcionar direitinho, a gente vai se tornar um dos mais fortes do servidor. Isso que a gente nem deixou nossa espada inquebrável ainda, mas a gente consegue reparar ela. Só que é trabalhoso, mas a gente consegue. Nossa, os spawners são bons, né? Não vou nem precisar melhorar eles. Pronto. Temos dano extra de 6. Então, nossa espada já está dando 6 mais 5, 11, está dando 11 de dano. Teoricamente, qualquer mob já morre em dois sites agora. Já está dando 7,50. Meu Deus do céu, está subindo rápido. 8. Mano, eu voltei a gravar na hora perfeita. O dano da nossa espada está em 14.99. Significa que se eu derrotar toda essa galera, o meu dano foi para 17 mais 5. Agora, teoricamente, deixa eu vir aqui para minha casa e vamos achar qualquer mob. Vamos achar um zumbi bem que está de dia, né? Bom, vamos para uma caverna, então, achar um zumbi. Bom, estamos numa caverna. A qualquer momento a gente vai encontrar algum mob. Encontrei até diamante. Se eu encontrar um mob, está difícil, né? Mas o legal é que quando eu não quero encontrar mob, eles aparecem, né? Está de noite. Agora tem que aparecer mob em algum momento, né? Por sinal, minha barra de XP está em zero, porque como eu entrei naquela máquina compacta, eu troquei de dimensão. Então é bug, tá, gente? Estou ficando abismado com o fato de não nascer mob no único momento que eu queria que nascesse mob. Vim até para um lugar mais longe. Vamos ver se que nasce ali, mini creeper e ele corre de mim. Vou estar aqui, creeper, tem que testar a minha espada. Vem você, então, vai eu não sei a vida daquele mob, não adiantou muito. Nossa, que montanha estranha, né? Vamos subir aqui para ver. Esqueleto, esqueleto, calma. Teoricamente é para conseguir matar o esqueleto com um único tapa. Vamos ver e tá lá. Mano, o esqueleto tem 20 de vida. A gente já demorou uma vez 5 danos para matar ele. Agora a gente mata com um só. Bom, vamos para casa. Enfim, agora que a nossa espada já está dando dano máximo, a gente já pode derrotar quem a gente quiser e quando a gente quiser. Mas isso vai ficar para amanhã, porque agora já está ficando tarde e eu tenho que dar uma mimida, não é não, galerinha? Então, até amanhã.